A área total do Parque Poticabana é de 43 mil metros quadrados, 1.600 destinados a quem gosta de pedalar. O ciclismo é um esporte que a cada ano atrai o número de adeptos na cidade. Esta cena registra o esporte como forma de lazer e integração na família. Pai e filho passam mais horas juntos e se divertem cuidando da saúde. A atividade só ainda não fez José Arthur gostar das câmeras. Mas o pai falou da contribuição da Magrela na vida dos dois. Antes eu fazia musculação e levava ele para fazer futebol na academia, mas a gente só se via no final. E aqui não, aqui a gente pode andar junto, bater papo e fazer as coisas juntos. Fora o investimento na bike, que varia bastante, O restante é de graça. Circular pela cidade, indo para a escola ou trabalho, passeando, movimentando o corpo e a mente. Tudo que só faz bem. Contribui com o aceleramento do metabolismo, ou seja, do consumo de energia, utilizando aquela gordura como fonte de energia para estar realizando o exercício. O que a gente orienta? Uma avaliação física, de resistência muscular, de capacidade cardiorrespiratória, para a gente poder estar orientando como iniciar na pedalada, como iniciar no ciclismo. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta e com quem? Com meu irmão, me empurrando. Eu caí... Normal, né? Normal, acontece. E aí você agora passou a praticar como esporte mesmo aqui na Poticabana? Passeio, praticar como esporte mesmo e faz bem para a saúde, para o corpo todo. A cidade ganha de presente da TV Antena 10 no seu aniversário, o circuito Viva Teresina. A saída é no próximo domingo às sete e meia da manhã. E a chegada é na Ponte Estaiada. Na nossa pista, mesmo com 1.600 metros, vai praticar. Vem o profissional, vem o amador, vem a criança e a gente vai controlando o trânsito para que não tenha acidente. Então, nós não temos no nosso registro aqui nenhum tipo de acidente, porque aqui a gente vem controlando isso. Tem uns dias que é de maior movimento, como sexta, sábado e domingo, a gente produz muita organização para poder ter essa segurança de não ter acidente. E como é que vai ser aqui no domingo com esse grande evento da TV Antena 10? A expectativa é grande, o pessoal está vindo para cá, nós vamos nos organizar. A gente está convidando também pessoalmente as pessoas, que através da mídia da Antena 10, que já vem convidando, nós também pessoalmente aqui, no dia a dia, temos convidado todos. E a aceitação é grande, a expectativa é muito maior.